Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão e erga o clamor, restitui Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão e erga o clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Nos tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode Restitui Então clama Grita isso Pai Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Diga, restitui, diga, diga Restitui 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 Restitui